Olá queridos alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática com a professora Luara. Pessoal, e o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos continuar com o nosso trabalho do nosso material do Revisa Goiás do mês de agosto. Nós já estamos na sétima aula trabalhando com o material deste mês e a gente já começou a revisar mais um objeto de conhecimento que é dos números decimais. E aí por meio dos lembretes que eu fiz na aula passada para vocês, a gente reviu como fazer operações com esses números decimais. A partir disso, eu passei para vocês fazerem uma atividade, um exercício do Revisa Goiás do mês de agosto relacionado a esse objeto de conhecimento na nossa pausa para atividade. E aí como a gente não teve tempo de fazer a correção na aula passada, a gente vai corrigir hoje então esse exercício e se der tempo a gente vai continuar resolvendo mais algumas atividades relacionadas a essas operações. Beleza? Então vamos pegar aí o caderno de vocês e o material do Revisa do mês de agosto na página 22. Nós vamos então primeiro corrigir o exercício que eu passei para vocês na nossa pausa para atividade. Certinho? Então pega o seu material e acompanha comigo. Questão de número 1 pede para armar e calcular as adições a seguir, né? E aí mesmo que vocês vejam aí que em algumas alternativas, né, vocês vão ver que tem sinaizinhos de menos, mas a gente tem que lembrar da seguinte propriedade, né? Se eu tenho sinais sinais iguais, aqui eu vou ter que fazer operação de quê? De adição. Assim como na letra C, também sinais iguais, operação de adição. Sinais iguais, operação de adição. Aqui também todos os sinais estão iguais, então você sabe que é uma operação de adição. Ali na letra E, também todos os sinais iguais, mais operação de adição. E aí, pessoal, eu vou fazer bem detalhadamente com vocês esse exercício de número 1, porque eu quero que vocês compreendam como fazer essa armação dessas operações e como calcular. Então eu vou armar e efetuar as operações junto com vocês, combinado? Assim vocês conseguem, então, corrigir mais detalhadamente aí no caderno de vocês as operações que vocês fizeram, certinho? Professora, não deu tempo de terminar tudo na aula, não tem problema, tá? Estou corrigindo aqui para que a gente possa fazer juntos mesmo, tá? Às vezes não deu tempo de fazer, mas a gente consegue finalizar aqui junto comigo nessa aula. Certinho? Combinado? Então pega seu caderno, vamos fazer a correção. Letra A eu tenho uma adição, uma adição de números decimais, né? E aí a gente tem que lembrar da seguinte é regrinha, né? Na adição de números decimais ou subtração, sempre a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Então vai ser 1,3 mais 2,4, vírgula embaixo de vírgula. Então a gente vai somar 3 mais 4, 7,1 mais 2,3. Então 3,7. Certinho? Então essa é a primeira adição aí, bem simples. Já a letra B, eu falei para vocês que aqui eu tenho dois números negativos e aí quando eu tenho dois números negativos, o que que eu faço? Eu faço a operação de adição e conservo o sinal desse maior número. Então o que que eu vou fazer? Vou fingir que não existe esses sinais de menos e vou somar normalmente, tá? 1,45 mais 6,32. Vírgula embaixo de vírgula, como meu 6 ficou meio aqui debaixo da vírgula, eu vou ajeitar aqui para ficar melhor para vocês, tá? 6,32. E aí a gente faz a adição, 5 mais 2, 7, 4 mais 3, 7, 1 mais 6, 7. 7,77. Só que esse 7,77 ele vai ser o que? Negativo, por quê? Porque eu sempre conservo o sinal do maior e o maior é o 6,32 negativo. Certinho? Beleza. Então foi a letra A, foi a letra B, agora vamos para a letra C. Letra C, mesma coisinha que a gente fez na letra B, né? Os sinais são iguais, então a adição, lembrar de vírgula, ficar embaixo de vírgula, então 7,4 mais 3,7, certo? 7 mais 4 é 11, então fica 1, sobe 1. 1 mais 7 é 8, ou 7 mais 3 você já pode fazer que é 10, mais 1, 11. Então 11,1. 11,1 o quê? Negativo também porque a gente conserva o sinal do maior número. Beleza, fizemos a letra A, B, C, vamos para a letra D que é uma adição simples, só que agora eu tenho o caso dos décimos e dos centésimos. Vou colocar aqui no slide em branco para vocês. Qual que a gente parou mesmo? Letra D de dado. Na letra D de dado nós temos 4,76 mais 3,28. Vamos fazer então as adições. 8 mais 6 é 14, então fica 4, sobe 1. 1 mais 7 é 8, mais 2, 10, então fica 0, sobe 1. 1 mais 4 é 5, 5 mais 3 é 8 e desço a minha vírgula, 8,04. Pessoal, aqui nesse caso, não precisa a gente ver qual que vai ser o sinal do meu resultado, porque os dois números são positivos, então consequentemente o meu resultado também será positivo, certinho? A gente só faz aquela análise ou quando os sinais forem diferentes ou quando os sinais forem negativos, certinho? Beleza. Vamos continuar agora para a letra E. Na letra E, a gente tem aquela mesma coisa que a gente fez na letra B e na letra C, nós temos dois números negativos, então eu vou somar, conservar o sinal do maior, certinho? Então vamos colocar aí na tela para vocês, letra E. Letra E, então eu vou ter 42,60 mais 5,37. E aí, pessoal, se tiver faltando casinhas, vocês podem ir completando com zeros, tá? Para ficar mais fácil a visualização da adição para vocês. E aí eu tenho 0 mais 7, que é 7, 6 mais 3, que é 9, 2 mais 5, que é 7, 4 mais 0, que é 4. Só que esse resultado, ele vai ser o quê? Negativo, porque a gente conserva o sinal do maior. Vamos agora para a letra F. Na letra F, eu já vou escrever esses números, pessoal, completando as casinhas com zeros, tá? Então, 0,4,020, para ficar tudo igual. Então, 0 mais 0, mais 7, 7, 9 mais 2 é 11, 1 mais 3, 4, mais 1, 5, 4 mais 5, 9, e 5 mais 0, 5, desço a vírgula, 59,517. Professora, preciso completar essas casas com zeros? Não é necessário, desde que a vírgula esteja debaixo de vírgula. Mas se fica melhor para você visualizar isso, é melhor colocar os zeros, tá? Completando aquelas casinhas que estão vazias, certinho? Vamos continuar agora, letra G. Letra G é um caso diferente. Por que é um caso diferente? Porque agora eu tenho uma soma de frações. É 5 nonos mais 7 nonos. E é esse caso, vou fazer um lembrete para vocês. Quando eu tenho, então, adição de frações com denominadores iguais, o que eu devo fazer? Eu conservo o meu denominador e somo os meus numeradores. É isso, beleza? Agora, quando esses denominadores, eles não forem iguais, eles forem diferentes, aí a gente vai ter que fazer um processo a mais. Mas a gente vai chegar em uma que vai ser necessário, e aí eu faço o lembrete para vocês também. Certinho? Então, essa, conserva o denominador, soma numeradores. Então, tenho aí, no denominador, 9, conservo, ou seja, repito ele do jeito que ele está, e faço a adição de 5 mais 7, que é igual a 12. Só que quando eu tenho frações escritas dessa forma, eu tento sempre escrever na forma mais irredutível possível. Então, dá para simplificar essa minha fração aqui, por 3. 12 dividido por 3 é 4, e 9 dividido por 3 é 3. Ou seja, o resultado final, já na fração irredutível, é 4 terços. Certinho? Então, lembrando outra coisa aí para vocês, né? A fração, ela sempre tem que estar escrita, né? Sua resposta final em fração sempre tem que estar escrita da sua forma irredutível. Para ser escrita na forma irredutível, o que eu devo fazer? Simplificar. O que é simplificar? Dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, até não ter como mais dividir. Beleza? Sim. Então, vamos agora para a letra H, que é um caso de adição de frações com denominadores diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Colocando, então, H aí para nós, nós temos na H, menos 3 quartos, menos 1 sexto. Vai ser soma, por quê? Porque os sinais, eles são iguais. Beleza? Então, agora, o que a gente vai fazer aí? Nós vamos tentar igualar esses denominadores. E aí, tem duas maneiras da gente igualar esses denominadores. Primeira maneira é escrever frações equivalentes até chegar num denominador comum, né? O que é transformar numa fração equivalente? Para transformar uma fração em uma fração equivalente, eu posso ou multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, ou dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. E aí, eu vou obtendo frações que são o quê? Equivalentes. Certinho? Outra forma de fazer essa, igualar esses denominadores, seria por meio do mínimo múltiplo comum, que é o nosso MMC, tá? Essa daqui, eu vou fazer por meio da fração equivalente, que ela sai mais simples. Mas eu acho que a próxima, eu vou fazer de maneira diferente para vocês. Eu já vou aplicar o MMC, beleza? Para vocês saberem as duas formas. Certo? O que eu quero fazer, então? Eu quero igualar esses denominadores. Para igualar esses denominadores, então, eu vou multiplicar esse denominador por 3 e esse denominador por 2. Por quê? Porque eu sei que 4 vezes 3 é 12, e 6 vezes 2 também é 12. E aí, eles ficam iguais. Só que a mesma coisa que eu faço embaixo numa fração, eu também tenho que fazer em cima. Então, se eu estou multiplicando por 3 embaixo, eu multiplico por 3 em cima também. Se eu estou multiplicando por 2 embaixo, eu multiplico por 2 em cima também, tá? Então, fica 3 vezes 3, menos 9. 4 vezes 3, 12. Aqui, 1 vezes 2, 2. E aqui, 6 vezes 2, 12. Se nós, os denominadores estão iguais? Estão, né? Agora é 12 e 12. Se estão iguais, agora sim, eu posso conservar o meu denominador e somar os numeradores, conservando o sinal do maior. E aí, eu vou continuar no slide em branco, para não ficar muito apertadinho aí para vocês. Então, vai ficar negativo, embaixo é 12. E aí, eu vou somar 9 mais 2, 11. Então, menos 11, 12 avos. E aí, a gente vai para a letra I. Letra I, nós temos menos 6 quintos, menos 8, menos 1 terço. Primeira coisa a analisar aí, é que vocês vão ver que eu não tenho somente soma de frações. Eu também tenho um número inteiro aí no meio. Então, a primeira coisa a fazer é transformar tudo isso para fração. E aí, como é que eu faço para transformar um número que é inteiro em fração? Basta você pensar que qualquer número, ele pode ser escrito em forma de fração, que nada mais é que uma divisão. E quando a gente divide qualquer número por 1, sempre é ele mesmo. Então, quer dizer que eu posso escrever esse 8 aí como 8 sobre 1. E aí, ele já está escrito em forma de fração. Depois disso, o que é que eu tenho que fazer? Igualar os denominadores. Como é que iguala? Eu falei para vocês uma forma, né? Que é escrevendo por meio de frações equivalentes. E aí, eu vou falar outra forma para vocês, que é por meio do MMC. Certinho? Então, vamos lá. Primeiro, tudo em forma de fração, 8 sobre 1. E aí, eu vou fazer o MMC entre os denominadores, que é 5, 1 e 3. Que nada mais é do que a decomposição em fatores primos desses números, né? Só que esse 1, ele já está na sua forma irredutiva, então não preciso dividir. Nem um dos dois, nem o 5, nem o 3 é par, então não começo dividindo por 2. Vou começar dividindo por quanto? Por 3. Mas, professora, 5 não divide por 3. Não tem problema, você só repete ele. Assim como eu vou repetir o número 1. E aí, eu faço a divisão. 3 dividido por 3, 1. Agora, eu tenho 5, 1 e 1. Então, só posso dividir por quanto? Por 5. Aí, resta 1, 1, 1. Então, para igualar esses denominadores, eu vou usar o nosso MMC, né? Que é nada mais é do que a multiplicação desses fatores primos. 3 vezes 5, 15. E aí, como é que a gente vai utilizar esse MMC, né? Vou reescrever aqui a letra I, só para vocês verem qual é o processo que a gente deve fazer. Então, agora o nosso denominador se transformou para 15, né? Então, tudo aqui é 15, aqui é 15. Beleza. Como é que eu faço para descobrir o numerador? Eu vou dividir esse 15 pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Ou seja, 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 6, 18. 15 dividido por 1 é 15. 15 vezes 8 deu 120. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1, 5. Pronto. Agora, todos os denominadores, eles estão iguais. E como todos os sinais são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, eu vou conservar esse denominador e vou somar os números de cima, lembrando que o meu resultado vai dar negativo, porque a gente conserva o sinal do maior, né? Então, fica 120 mais 18 mais 5, que é igual a 143, que não dá para simplificar. Essa já é a sua forma irredutível. Certinho? Então, fizemos a soma de frações de denominadores diferentes de duas maneiras. Por meio da fração equivalente e por meio do MMC. Certinho? Beleza? Acho que tem mais, né? Deixa eu ver aqui, letra I. Temos a letra J, né? A letra J também é um pouco diferente para a gente resolver, então eu vou fazer junto com vocês. Vou colocar um slide em branco. Letra J. Letra J está escrito aí para vocês 0,7 mais 3 sobre 2. Mas espera aí, professora. Aí, nesse caso, eu tenho uma soma de um número com vírgula com uma fração. O que eu devo fazer? Eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Primeiro, eu posso transformar esse número com vírgula para uma fração e depois fazer a adição de frações. Ou eu posso transformar a fração para um número com vírgula e depois somar esses dois números com vírgula. Certo? Qualquer forma que você achar mais simples. Eu acho mais simples, nesse nosso caso, transformar o 0,7 para uma fração. Por quê? Porque a gente sabe, né? Que quando o número é decimal, ou seja, é um número com vírgula, a gente pode escrever como uma fração decimal. Ou seja, uma fração que vai ter como denominador algum múltiplo de 10, dependendo da quantidade de casas que tem após a vírgula. Por exemplo, aí, o 0,7, ele tem uma casa após a vírgula. Então, se ele tem uma casa após a vírgula, eu sei que meu denominador vai ser o quê? 10. Um múltiplo de 10. E, no numerador, eu tenho apenas o número 7. Então, 7 décimos mais 3 meios. E aí, o que eu faço para resolver isso daí agora, né? A gente iguala esses denominadores. Eu vou fazer por meio das frações equivalentes, tá? Eu vou multiplicar esse denominador por 2 e esse denominador por 10. Porque eu sei que 10 vezes 2 é 20 e 2 vezes 10 também é 20. Só que a mesma coisa que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Então, aqui eu multiplico por 2 e aqui eu multiplico por 10. 7 vezes 2, 14. 10 vezes 2, 20. 3 vezes 2, 30. 2 vezes 10, 20. Denominador está igual. Então, conserva o denominador, que é o 20, e soma numeradores, tá? Que é 44. Só que aqui nesse caso, pessoal, tanto em cima quanto embaixo, a gente tem um número par. Então, dá para simplificar essa fração por 2. Então, divido por 2 em cima e embaixo, que vai dar 22 sobre 10. que ainda são números pares, então posso continuar dividindo por 2 em cima e embaixo, que dá 11 quintos. Então, esse é o nosso resultado final na sua forma irredutível. Certinho? Fiz todas com vocês passo a passo. Espero que tenham corrigido aí, tá? Se não deu tempo de copiar tudo, não tem problema. Como a nossa aula, ela tem um tempinho assim a mais, dá para o professor mediador ir dando umas pausas para vocês voltarem e copiar. Beleza? Certo. Então, pessoal, como já passamos assim de um tempo da nossa aula, né? Nós vamos agora para a pausa para atividade. E aí, o que vocês vão fazer nessa pausa para atividade? Vocês vão resolver a atividade número 2 do Revisa Goiás, do mês de agosto, que se encontra na página 22, tá? E aí, o que é para fazer nessa questão de número 2? Antes de vocês darem a pausa, eu vou ler com vocês e explicar, tá bom? A questão de número 2 pede para armar e efetuar as seguintes subtrações. Então, agora que vocês sabem o passo a passo das adições, vocês só vão fazer a mesma coisa, só que agora com subtrações. Então, vai ter subtrações de números com vírgula, subtrações de números fracionários, de um número fracionário com um número com vírgula. Mas vocês já sabem fazer todas elas de acordo com o passo a passo da questão de número 1, certinho? E aí, pessoal, quando eu voltar após a pausa, vai ser só para dar um tchauzinho para vocês, que eu vou deixar para a gente corrigir essa questão posteriormente. Que não serão nas próximas aulas, porque nas próximas aulas, a gente vai fazer revisão para avaliação. Depois que a gente revisar para avaliação, vocês fazerem a avaliação propriamente dita, aí a gente retorna com esse nosso trabalho do Revisa de agosto. E aí, eu já retorno às nossas aulas corrigindo essa questão de número 2. Combinado? Então, professor mediador, aperte o botão de pause agora. Voltamos agora que vocês já finalizaram o exercício de número 2. Espero que tenha dado tempo. Se não der tempo, tá? Pode usar o contraturno para poder resolver essa atividade. A gente vai deixar para corrigir, então, na nossa próxima aula. Então, eu vou passar aí os nossos slides. E, gente, por hoje é isso. Muito obrigada. E até a nossa próxima aula de matemática, que vai ser revisão para a prova. Combinado? Então, por hoje é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto